E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal X-Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo. E aí galera, no vídeo de hoje a gente vai ver Mafia 3 no celular, pois é, vai ter uma versão mobile dele também. Você confere isso nesse vídeo, mas você vai estar ligado. Quem faz parte dos moleques, dê um apa-like e vamos lá pro vídeo. O Mafia 3 está quase chegando, falta mais ou menos duas semanas até o lançamento dele. E parece que a 2K quer faturar também com a versão mobile do Mafia 3. Sim galera, foi anunciado que o jogo vai ter uma espécie de spin-off pra celulares, chegando no mesmo dia do jogo principal. O título do jogo é Mafia 3 Rivals, ou Rivais em português, e vai ser a versão Companion App do Mafia 3. Apesar de que é também um jogo separado e não tem função dentro do jogo principal, a não ser algumas coisas que a gente já vai ver aqui. Como a gente sabe, Mafia 3 nos consoles é um jogo de ação e aventura em mundo aberto, mas a versão de celular vai ser um RPG. Nele você vai poder criar e organizar a sua própria gangue mafiosa. Tem como contratar novos membros pra sua máfia, colocar vestimentas e escolher armas pra cada um e gerenciar os ataques criminosos ao mesmo tempo em que faz cada ação dentro do jogo pensando nas características e atributos de cada membro, assim como qualquer RPG que se preze. As batalhas vão ser em turnos e dá pra jogar contra outras pessoas online ou ainda contra a inteligência artificial, tentando conquistar territórios e dominar New Bordeaux, a mesma cidade do jogo principal. O jogador deve tentar dominar as áreas da cidade, batalhar e remover rivais dos seus pontos de controle, ganhar dinheiro e criar sua reputação e legado na região. Foi revelado que se o jogador se sair bem jogando no aplicativo, ele vai desbloquear itens dentro do jogo principal também, pra incentivar os jogadores mais hardcore de consoles a jogar um jogo casual como esse de celular. Como eu disse antes né, ele é um companion app e não tem muitas funções dentro do jogo em si, mas vai dar pra desbloquear algumas coisas pelo menos. Foi uma boa estratégia da 2K né galera, pra trazer o pessoal hardcore pro casual. A única coisa que a gente espera é que o jogo seja justo, é claro que não tem problema lançar um jogo mobile do Mafia 3, só não cobrem extremamente caro por itens especiais e não deixem totalmente difícil progredir se você não gastar dinheiro de verdade, o chamado pay to win. E aí fica tudo certo, é cada vez mais comum jogos blockbusters de consoles saírem junto com versões de aplicativos companheiros pra celular, por exemplo, o Watch Dogs, que tinha o app CTOS Mobile, onde era possível jogar com hackers no console tentando fugir pela cidade, além de várias outras funções e minigames que afetavam o jogo principal. GTA V também tem o iFruit, que apesar de perder utilidade depois de algum tempo, faz algumas coisas legais dentro do jogo. A 2K é conhecida por fazer apps companion pra seus games, junto com a desenvolvedora Mobile Cat Daddy, como os apps do Evolve, NBA 2K e WWE 2K, por isso Mafia 3 não seria diferente e ganhou seu spin-off mobile também. Lembrando que o Mafia 3 Rivals vai ser gratuito e sai no mesmo dia do Mafia 3 principal, 7 de outubro, pra Android e iOS, ou seja, iPhone, iPod, iFuck, enfim. Esses games mobile a gente sabe como é né galera, costumam ser injustos, então comenta aí, você acha que o jogo vai obrigar o jogador a gastar fortunas da vida real pra progredir nesse joguinho de celular, ou será que a 2K vai ser justa e permitir avançar numa boa sem gastar muito? É um assunto que sempre gera bastante polêmica, então eu quero saber o que você acha, comenta aí embaixo. E esse foi o vídeo galera, se você não quer perder vídeos novos, ativa o sininho que tem aí no celular e também aí do lado do botão de se inscrever no PC, deixa seu like e adiciona o vídeo aos favoritos, compartilha com o pessoal por aí, acompanha as páginas do canal, baixa a extensão gratuita e inscreva-se pra não perder nenhum vídeo novo. É isso aí pessoal, valeu por assistir, a gente se vê no próximo vídeo, falou então, até mais moleques. Transcrição e Legendas Pedro Negri